Seu Carlos Dendem avaliando moedas aí, pessoal. Aqui as direitos humanas, eu posso até pagar noventa em cada uma, tudo bem. Aqui só dá na grama, nem vou conditar. Quarenta, quarenta, aqui a cachorrinha não tem valor, pra nós, né? Só. Essas daqui não me interessam, só me interessam essas daqui, eu separei. Posso dar uma olhada nessa daqui, macho? Quanto? Isso daqui? É. Fique à vontade. Fique à vontade. Tem seis moedas aqui. Mas moço, o rapaz está de boca ali. O preço que eu quis, você não quer? Não. Não bateu comigo, não bateu não. Não bateu. Sim, mas a gente tem que levar em consideração o estado de conservação. Sim, tudo bem, sem problema. Sem problema, né? Aqui só serve pra derreter. Hã? Aqui só serve pra derreter. Não é colecionado. É porque a mismática não tem. Ninguém quer. A moeda toda ralada. Não tem problema. Aí lá está o UTG, né? Pois bem, aqui eu vou pagar duzentos. Sem, sem. Aqui eu vou pagar quarenta, quarenta, cinquenta e vinte. Veja quanto é que está, se você quiser. Soma aí. Soma aqui. Soma aí. Deixa eu falar com ele aqui. Gosta aí, Paulo. O Paulo não comeu ainda, por isso que está triste assim. Olha aí, o louro sendo aqui. Já vai, Leandro sendo. Está na hora já. Não, não. Tem meia hora ainda. Tem meia hora ainda de venda pra alcançar os dez mil, né? Não, não. Estamos aqui na feira, pessoal. Hoje... Toda vez eu esqueço o dia da feira. Que dia é hoje é que eu fico pesado. Sexta feita, sexta. Não, é o dia do mês, rapé. Ah, o dia do mês, né? Que dia é hoje? Vinte e três? Vinte e três, não é? Vinte e três. Vinte e três de junho. Não é o dia vinte e quatro mesmo. Não é vinte e quatro, não. É o Paulo ficou três. Não é vinte e quatro, não. É o Paulo ficou na mozeteira. E aí, Paulo, vai comer aí, Paulo. Só que eu fico lá, tá? Olha o Heldo voltou ali e vendeu, mas arranhou o material de novo. Tá com mais material ali, ó. Materialzinho aqui, pessoal. Cédulas. Algumas moedas aqui, ó. Slab. Tudo no precinho bacana aqui. Não, rapaz! Achei! Achei! É foda. Vai em casa, chegou uma monta só pra notificar isso que não tem. Pode ser golpe. Um boleto. Ó o Heldo retornando até que tem a maquininha aqui, rapaz, ó. Vai vender os milhões aí, ó. Esse lote aqui eu tô vendendo seis moedas de prata por cento e cinquenta reais. Cento e cinquenta reais. É. Tá bom, né? É bom, velho. Seis pratinhas aqui, pessoal. Cento e cinquenta reais. Tá muito bom, hein, viu? Vai lá com o seu Carlos Nandê. Qual o número aí, seu Carlos? Oitenta e seis, nove, nove, onze, quatro, dois, cinco, cinco. Oitenta e seis, nove, nove, onze, quatro, dois, cinco, cinco. Esse lote. Cento e cinquenta reais mais forte. Certo, mais frete. Mais frete. Aqui a gente conta com a participação da emissora aqui internacional, pessoal. De longe. É BBC de longe. BBC, por favor. Ela é de longe. Bem de longe. Bem de longe. Far away. É Paul Elizeth. Paul Elizeth. É, manda aí. É. Paul Elizeth. Aqui é a banca do seu Carlos Nené, que tá bamburrando aqui, pessoal. Tem... Tem euro aqui até umas horas. Tem um álbum bom aqui, ó. Esse álbumzinho aí pra quem quiser... O lote. O lote completo é trezentos e cinquenta reais. Aí tem moedas do Império da República. Aham. Tem FAO aqui, ó. Tem FAO. Tem moeda estrangeira aqui. Tem moeda estrangeira aqui. Tem moeda estrangeira aqui. Tem moeda dele bem aqui, parece. Tem moeda dele bem aqui, parece. Não era não. Não se interessa, viu. Qual era? Eu achava que tinha feito. Olha aí. Tem um centavo. Eu só tenho pai, não. Baiano. Eu não sei o pai desse aqui. Aí. Esse álbum aqui é do seu caro Neném, pessoal. Tem moeda estrangeira. Essa peça... Eu sou pai do saco. Tem erro comemorativo. Tua mãe era vagabundo de mar. Tua mãe era vagabundo de mar. Tua mãe era vagabundo de mar. Oi! Que когдаemen. Um wombirty. Olha como tá bonito esse aqui, pessoal. Bem conservadinho. O Brasil tem a casa da moeda, não tem? Está vazio. Ele fabrica isso aqui, ó. Rapulho. Papel de dinheiro. Esse albumzinho aqui é do seu caro Neném pessoal. Fazer, né? Ele é in-taléctual? Queria ser pobre? Ele o seu amador. Tem moeda aqui em 98, 99. Em ½ Estado. Aqui está o seu Edvaldo O seu Edvaldo agora é o mega empresário Do ramo da Numismatica A banca dele aí pessoal, aumentou aí Olha aí pessoal, o que ele tem aqui Moeda da bandeira Flor de Cunho No Slab Qual é o preço da moeda, seu Edvaldo? Ah, 150 Essa aí 150 mais frete É, porque tem mais um frete Eu não estou cobrando 150 sem cobrar o preço do Slab Que já é uma peça a parte Mas está no precinho pessoal, flor de Cunho Aqui tem algo da Olimpíada Completinho Com a bandeira Uma bandeira Aqui tem cédula de real Tem moedinha aqui das Olimpíadas Estamos aqui na banca dele pessoal O cara mais famoso no Japão aqui Japão? É Eu não entendi o que ele falou Aqui a banquinha do Lourosena Isso Lourival Sena Rosa Olha aí Para Olimpíada Tem um aí que Está com uma batida dupla bem levezinha Está bem aqui dentro Essa aqui né No Brasil e nem no símbolo da Verdade Batida dupla Batida dupla aqui no Brasil e no símbolo das Olimpíadas Está com uma moeda Não sei Eu já comprei ela assim Na verdade troquei né Batida dupla Que moeda bonita né rapaz Essa aqui Um bucho Dom Pedro II Isso aqui é o que Luciano? Anomalia? Anomalia Aqui é o que? É reverso? É Reverso horizontal à direita R$230 Mais frete do Correio É Reverso O frete é por conta do cliente Investido 100% investido Quanto é uma moeda dessa Luciano? É R$30 R$30 R$100 É R$100 investido É mesmo É 08 Está barato Minha mão Mas ela aqui é R$100 Está barato demais É R$100 aqui ó R$30 mais frete pessoal É Não Frete por fora É É mais frete R$30 mais o frete Tem moeda de pão Tem moeda de pão Pode ver Tem moeda de pão Como é R$100? O que é R$200? O que é R$200? O que é R$200? R$25 R$100 R$100 é mesmo pessoal Está vendendo por R$30 R$200 Rapaz Só aqui mesmo nessa feira Que você acha esses preços aí R$200 E o que quiser comprar Fala com qual número aí R$200 É no DDD86 né R$369995476640 R$469 R$995476640 R$995476640 Você fala com Lorival Sena Rosa Vem vim para qualquer lugar do Brasil Barato demais pessoal Eu vim até por R$60 Não, ela é bonita aqui, deixa quieta aí, isso precisa dar. E esse colar de pédala da Rainha Elizabeth aí, a herança? É, essa da Baizabete. Fazer moeda 99, ó. É a que tá mais valorizada, né, delas, né, Luciano, agora? Rapaz, agora a vista tá saindo. 20 reais uma moeda. Olha o dinheiro voando aqui, ó. 20 reais, pessoal. E é isso aí, pessoal, tamo aqui na feira, daqui a pouco tem mais. Pessoal chegando, negociando. Olha o Paulo Luiz aí no Sarapatelzão, ó. Já vai lá? Não, ainda não. Você gosta da pimenta, né? Tá com cheirinho só da pimenta aí. Comprou um lotinho aqui, rapaz. Duas DH, 25,10 centavos. Boa compra, você é de volta. Se você quiser despeciar as outras aí, não despeciar. Vamos ver aqui.